Está bom? Sim, está ótimo. Baixa a TV ali, Sandra, por favor. Pode começar, fica à vontade. Ora então, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma noite de futebol aqui no Futebol Apoiado. Estamos de regresso com a nossa rúbrica Ser ídolo estrangeiro em Portugal. E depois de, na primeira edição, termos tido connosco o Dário Monteiro, capitão, goleador e glória da Académica de Coimbra, temos connosco hoje nada mais, nada menos do que Mário Jardel, um dos maiores goleadores da história do futebol português. Ele que marcou uma geração aqui em Portugal, ao serviço não só do Futebol Clube do Porto, mas também do Sporting Clube de Portugal, tendo ainda uma última passagem aqui em Portugal, ao serviço do Beira-Mar. Antes de darmos então início aqui à nossa conversa e à nossa entrevista, quero agradecer desde já ao Mário Jardel o facto de ter aceito o nosso convite para vir aqui conversar um pouco conosco e partilhar essa história tão bonita que ele conseguiu escrever aqui em Portugal. Mário, muito obrigado e uma boa noite desde já. Boa noite, boa noite a todos, que Deus abençoe. Vamos ter fé que tudo isso logo vai passar para que a gente volte as nossas vidas ao normal. Muito bem, como habitualmente, aqueles que nos estão a seguir, a seguir, peço desculpa, não só aqui no Facebook, como também no Instagram, podem colocar as suas questões e deixar os seus comentários na nossa página de Facebook, sendo que, em momento oportuno, iremos colocar essas questões ao Mário Jardel. Vamos, então, dar início à nossa conversa e, antes de abordarmos a sua vinda para Portugal, eu gostava que o Mário Jardel nos contasse como é que foi a sua infância e o seu início no futebol brasileiro, porque tudo isso terá sido importante para aquele que foi, depois, o seu percurso aqui em Portugal. Como é que foi a sua infância? O típico jogador brasileiro de infância jogava na rua, jogava em todo lado. Como é que foi, Mário? Bom, eu quero dar boa noite em Portugal para todos, para os portugueses, para todos aqueles que acompanham no meu Instagram, Mário Jardel, oficial. Todo mundo vem acompanhando a minha vida e eu agradeço o carinho. Espero que a gente faça uma ótima live, com certeza vamos fazer. Como toda criança, comecei jogando na rua. Eu acho que na barriga da minha mãe, a gente vai dar umas cabeçadinhas já, quando eu nasci. E é como se fosse um vício, sabe? Você nascer para jogar bola, você ir para o colégio para jogar bola, você ir para o colégio para estudar, você não estudava, só ficava pensando na hora do intervalo para jogar futebol. e foi uma luta grande, mas jogando na rua, jogava vôlei, jogava no gol, era guarda-redes. E aqui no bairro do Montese, em Fortaleza, eu comecei jogando na rua e minha base toda foi no Ceará, no Infidente de Leite, Infantil, Juvenil, Júnior. Posteriormente, passei pelo Fortaleza, passei pelo Carlos do Ar, não quis, fui para o Ferroviário, o meu time de coração. Daí surgiu um torneio no Rio de Janeiro, que é Taça Rio, 1990, passa muito rápido. Ave Maria. E nesse torneio eu me destaquei, voltei, eu estava no colégio, o telefone toca. Já sabia de boatos que Corinthians, Flamengo, Vasco, me queriam, mas eu, deve ser mentira, os gaios que me quisessem já tinham me pegado lá mesmo, não é? Exato. E eu naquela ansiedade, aí a diretora me chama, vai ser expulso, já vou ser expulso de novo do colégio, era o terceiro, agora era expulso já. Porque eu estudava pouco, né? E veio a notícia que era o Eurico Miranda me chamando para fazer um teste no Vasco. E eu, nossa senhora, é agora. Montei em cima do cavalo e fui. Me lembro como se fosse hoje, avião da Varig, antigamente, aqui em Fortaleza, foi eu e o Cantarelli para avaliação. Aí surgiu até uma piada, Cantarelli, tu vai pagar o lanche no avião. Nessa época, o avião era de graça, agora se paga até água. E o lanche era muito bom, né? A gente vai pagar a merenda no avião. E começava a rir, a gente brincava. Foi um processo de amadurecimento, juvenil, fiz gols, aí fui para o Júnior, fiz gol, profissional, desci para o Sub-20 de novo, profissional, ficava intercalando ali. Mas como qualquer outro brasileiro, jogando na rua, arrancando o pedaço do dedo no calçamento, não tem como fugir do brasileiro nato, que, como vocês sabem, nós somos o país de futebol. E, ultimamente, nós temos revelado poucos jogadores. É verdade, sim, senhor. Entretanto, depois, a meio da década de 90, mais concretamente em 1996, o Jardel chega ao Futebol Clube do Porto. Como é que se deu essa transferência do Grêmio do Porto Alegre para os Dragões? Lembra-se como é que foi todo esse processo? Como posso esquecer? Ganho de título pelo Tricolor, o Grêmio, ganho de passagem, fulminante, ganhamos quase tudo, perdemos só o Mundial com a Yates. Aí, o Paulo Nunes foi vendido para o Benfica, o Paulo Atuori, treinador. É verdade. Só sei que o empresário chegou no meu ouvido, olha, o Gajo tem essa proposta desse, apareceu de cima da hora com o presidente da Costa, um gênio, foi por trás, aí eu, sabe uma coisa? Eu vou para o Porto, sabe coisa de destino? Sim. Por causa de 100 mil dólares, era o Gaspar Ramos, se eu não me engano, presidente da época. O vice-presidente, sim. O Vitor Costa deu uma volta nele, como... Deu uma volta, sim, não. Um gajo super inteligente, tem que tirar o chapéu para ele. e quando Deus tem o nosso caminho traçado, ele coloca a gente nesse clube certo. E eu fui no Vasco, no Grêmio, e Grêmio azul e branco, Porto azul e branco, e foram quatro anos maravilhosos, por causa de 100 mil dólares, eu não fui para o Benfica. O Pinto da Costa foi inteligente, e o Porto... Eu não sabia, eu não sabia que o Benfica, o Porto... Porto? Porto? Não, o time foi duas vezes campeão seguido. Então, eu vou fazer o trigo, bota lá que eu vou para o Porto. E aconteceu aí, coisas do destino, mas, lógico, quando a gente quer sair do Brasil, como todo brasileiro quer, a gente quer uma oportunidade de um clube grande, Porto é um clube grande, como o Benfica e o Esporte. E eu analisei, pensei na balança, não, eu quero ir para o Porto. como eu te falei, destino traçado, história maravilhosa, com um passaporte português, dois filhos portugueses, e um carinho enorme que eu tenho para o Portugal. Espero, o próximo mês já está aí, mais ou menos entre o dia 15 e o dia 30 de julho. Pretendo visitar aí, tenho uma proposta de trabalho para Portugal, e vou analisar, vou conversar e ver se é viável ou não. E depois de ter acertado tudo para vir aqui para o Porto, analisou o clube, estudou um pouco o campeonato para onde é que vinha, ou já ouvia alguma coisa? Eu sei que o futebol português... Eu não analisei, não analisei assim, o Porto, bicampeão, então deve ser forte, aí vai me pagar mais, eu fui pelo clube, estatuto do, o momento do clube, os dois títulos financeiramente e eu explodi. Eu juntei as coisas e vi a lógica, é o Porto. Então, deu certo. Desculpa. E de facto, deu certo, sim senhor. Quando chega ao Porto, o Jardel na altura tinha 23 anos, encontra um plantel recheado de nomes chonantes, aqui no campeonato português. Jorge Costa, Rui Jorge, Zalvic, Domingos, Douriva, Domingos Paciência. Domingos Paciência, exatamente, entre outros nomes. Quais é que foram... Só cobra, só cobra de criada. Secretário, João Pito, lateral direito, óbvio Maria. Grande capitão, grande capitão. Grande capitão. Saudade, João, um abraço. Quais é que foram as suas primeiras impressões quando chegou ao clube? O que é que achou? Porque há sempre uma diferença grande entre a realidade do futebol brasileiro e para quem chega aqui ao futebol europeu. Quais é que foram as suas primeiras impressões? Estrutura, cultura, mudou algumas coisas, a língua me ajudou bastante, ótimo. o tratamento fisiológico, o nutricionista também, nutricional, o lado de você, o porto passar, como passa até hoje, aquela segurança para o jogador, não sai, não vai para a noite e tal, eles cuidam, cuidam de uma maneira que o jogador fica retraído com medo e só vive para dar pancada nos outros, para ganhar. É a cara do porto e eu me identifiquei bastante porque eu era um jogador que treinava muito, gostava de treinar, de dormir, treinar, fazer gol, dar alegria para os adeptos do porto. Foi, cara, eu não tenho palavras para descrever. quatro anos melhor marcador seguido, só não ganhei o último título, que foi o Acosta pelo Esporte, que ganhou em 2000, 99-2000, se eu não me engano. Exatamente. Nós jogamos contra o Gil Vicente e o Esporte estava jogando contra o Salgueiro. Olha, 4x1, acho que o Salgueiro perdeu para o Esporte e nós empatamos com o Gil Vicente ou ganhamos 2x1. Foi, foi de facto, foram épocas de facto em que o Mário chegou, viu e venceu. Eu tive, eu cheguei no Porto, cara, fui para Glasgow, aí eu estava tão cansado que os gajos falavam assim, esse gajo aí que contrataram por 6 milhões, pá, eu, é uma, é uma, é uma, é uma palavrão, né? É uma, meu Deus, a bola bate na canela e tal, aí eu, eu estava cansado vindo a Libertadores e maquiado, fui para a pré-temporada e fui em Glasgow, na Escócia, nunca mais me esqueço. Os treinamentos, eu, calado, né? Eu vou responder dentro de campo fazendo o gol, só posso fazer isso? Exatamente, exatamente. Não é? e aí eu, o Antônio Oliveira, o Porto é assim, treinava de manhã e jogava de tarde, amigava, né? Sim. Como sempre foi, eles gostam de, já, daquela carguinha forte na pré-temporada. E, eu me lembro, foi contra o Haast, o Antônio Oliveira me botou 45 minutos, tinha treinado de manhã, entrei, fiz dois gols, eu falei, tá bom, meu filho, tá bom, saia, 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 na primeira parte. Eu, professor, eu não gosto de sair, né? Como nenhum jogador gosta. Exatamente. Pô, pô, professor, manda aproveitar aqui, manda um abraço pro Jaquim Teixeira, Porto Oliveira, nosso Reinaldo Trevis, final do Domingos Pereira, e todos ali que ainda estão presentes naquela alma portista. Grande história, grande clube, e estamos aqui torcendo porque, se você for me perguntar, estão sendo pro Porto, ou pro Benfica, estão sendo pro Porto. Não é fácil, não é fácil. O Mário, pelos números que trazia do Brasil, já se percebia que era um goleador nato. Ainda assim, nunca é fácil, mesmo para quem é goleador, chegar do Brasil e vencer na Europa. Tinha a noção disso? Em algum momento, o Jadel pensou que a adaptação pudesse ser mais complicada do que aquilo que se veio a verificar? O povo falava que tem que se adaptar, tem que esperar, essas coisas. e eu me adaptar, eles que tem que se adaptar a mim, eles que metem uma bola dentro da área, que eu resolvo. Se você não resolver, porque aqui no Brasil o campo é diferente, é o mesmo tamanho, a bola é redonda, bota na área que eu resolvo. Se me botarem para jogar e a bola aparecer, eu sempre tive isso dentro de mim. eu já nasci com isso, não é Deus? Quando eu era pequeno, quando eu era aqui no meu bairro, as pessoas, depois que eu cheguei na seleção, coisa do ser humano, não é? E Jadel, aquele desengonçado que jogava aqui no bairro, porque a gente tem que acreditar em nós mesmos, se sacrificar, treinar, se dedicar. E o meu sonho era a seleção e foi o que eu alcancei. Eu não estou julgando aqui ninguém, sabe? É para você que está me vendo, pai, filho, meus seguidores, que incentivem e busquem falar para os seus filhos, olha, acreditem, vai dar certo. O nosso gajo foi muito ruim mesmo, mas às vezes o gajo não é tão bom, mas ele, pela determinação, Deus abre os caminhos e o cuidado, de dormir cedo, de se alimentar, não faltar treino, esse tipo de coisa que eu tenho que passar. Depois de tudo que eu passei, cheguei lá no topo e praticamente 10 anos no topo do futebol mundial e tive um momento difícil, como qualquer um livro que você lê tem um momento picos e vales. E eu, graças a Deus, me orgulho de hoje estar bem, podendo estar dando essa entrevista, fazendo essa lábio para os meus seguidores e contando um pouquinho da minha vida. Por isso, eu sou muito grato ao Porto por ter me levado para a Europa. E na sua época de estreia, ao serviço do Futebol Clube do Porto, o Jardel marca 35 golos em 44 jogos, ganha o campeonato. Como é que foi? Eu não ganhei o campeonato, não. Todo mundo ganhou, ninguém faz nada só. Mas eu dei uma pitadelazinha, bem pequenininha, assim, ó. Como é que recorda essa época de estreia em Portugal, sendo o melhor marcador, ganhando o campeonato, como é que foi? Foi contra o vitório de Setúbal, nunca me esqueço, se eu não me engano. Estava no banco, né? Estava a perder 2-0, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu dei um passo para o Domingos e fiz um gol, foi isso? Eu penso que sim. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Tu vai passar alguns golzinhos meus aí? Nós estamos aqui a tentar tratar disso também. Se não der, não tem problema, mas esse jogo, se tu for aí na internet, eu tenho quase certeza que foi 2-2. Nós estamos aqui à procura, que é para ver se bate certo com essa informação. Mas era, quando o Jardel sai do Brasil e chega ao Porto, era isso que idealizava? Chegar aqui, continuar a fazer muitos golos, ser campeão? Não te respondi, não é isso. Com certeza. Era a seleção, artigo da Europa, explotar o Mundial. Primeiro, vesti a Maranhinha, vesti. Ser artigo da Europa, que era para ser 3, futeiro de ouro. Me tiraram uma porque mudaram a pontuação no final. Até hoje, continuo sendo o único brasileiro com 2, futeiro de ouro. Mas isso, é só para lembrar, porque eu não faço nada sozinho. Eu agradeço muito a todos que fizeram parte da minha história. E está ali, dentro da área. Jogos inesquecíveis, como diz San Siro, foi muito instantâneo, muito rápido. Adaptação, foram 4 a 5 jogos já, tanto como o campeonato, se eu não estiver enganado, que eu já, tuf, titular. E o domingo, se eu não me engano, se machucou também. Mas, eu cheguei chegando, sabe? Sim. Claramente, claramente. Nos anos seguintes, continuou a mostrar que era uma verdadeira máquina goleadora. 39 golos em 41 jogos, 38 golos em 39 jogos, e na sua última época ao serviço do Futebol Clube do Porto, marcou 56 golos em 51 jogos. Ah, meu Deus, se fosse hoje, eu estava milionário. como é que explica estes números? Porque estes números são dignos de um fenómeno. Como é que se explica isto? Isto é só treino, é a qualidade dos colegas, é também aquilo que nasceu com o Jardel. Como é que o Jardel explica estes golos todos? Com um conjunto de um bom trabalho da presidência, da diretoria, treinador, fiz, Rodolfo Moura, o cuidado de deixar pegar jogador do aeroporto. O Porto tem essa... Sabe que isso faz a diferença no resultado final, que é um título que leva uma Champions, que dê uma receita maior. E eu sou muito grato ao Porto, a história é fulminante, e queria hoje estar jogando com esse número aí, eu ia ter vendido por 100 milhões, 150 milhões de dinheiro brincando. Facilmente. Facilmente. E eu, se eu não tivesse jogado da nossa versão sub-20, o time, como eu tenho passaporte português, com certeza eu estaria do lado do Nani, do Cristiano Ronaldo, do João Pinto, do Sérgio Conceição, Figo, Vitor Bahia, Jorge Costa, Fernando Couto, aquela malda do nosso tempo mesmo. É espetacular, cara. Rui Jorge, espetáculo, espetáculo. olha, eu fico me imaginando aqui jogando na salvação portuguesa com o Cristiano, naquele tempo com o Aresma, imagina, eu levando o Portugal ao título mundial, junto, claro, todo mundo ia ganhar, mas artilheiro de uma copa, eu fico pensando por que que não aconteceu, porque Deus não quis, né, aí aconteceu todo aquele episódio, mas estou aqui vivo, bem, com meus fãs, com vocês, conversando com o povo português e todos aqueles que têm um carinho enorme por mim, que me acompanham no meu Instagram. Jardel, jogou no espéculo do Porto com Drulovic, Capucho, Zalvic, por exemplo, o que eu imagino enquanto avançado e isso facilitava imenso a sua tarefa e houve ali ao longo dos anos o momento em que a equipa parecia jogar de olhos fechados. Tanta qualidade que este Porto tinha, o que é que faltou a este Porto para poder triunfar na Europa? Porque, de facto, uma equipa que chega a San Siro, como há bocado falou e bem, e impõe-se, ganha 3-2, merecido, completamente merecido, ao Milan, que era o grande Milan ainda nessa altura, era um grande Milan, não tinha nada a ver com este assimilando agora, por exemplo. O que é que faltou ao Porto, na sua opinião, nessa altura, para que pudesse ter triunfado na Europa? Pouco de sorte, se calhar, porque eu fui ativente da Champions contra aquele time massa do Baio de Bonique, que nós empatamos um a um em casa e conseguimos empatar aos 45, se não me engano, o gol do Jardel de cabeça e eles fizeram um prolongamento. Eu acho que ali se a gente passa, a gente ia incomodar, mas eu estava até, uma vez eu mandei uma mensagem para o Mourinho, professor, parabéns pelo título aí e tal, se eu tivesse, eu tinha sido mais rápido, tinha mais alívio no banco se eu tivesse que jogar. Ele, cacacá, você era, você era, era o gajo, Padre Dara, fogo, Mário, eu subi, eu falava assim, né, te dava mais, te dava mais tranquilidade. Pena que eu saí para o Galatasaray, fui campeão lá, fiz aqueles gols de ouro na Supercopa, a Recopa Europeia, em cima do Real Madrid, mas a conversa com o Mourinho foi essa, ele me respondeu, cacacá, grande Mário, saudade, era verdade sim, eu falei, era, professor, verdade verdadeira, viu, naquele tempo tínhamos o melhor marcador, pá, agora o gajo que faz 20, 15 gols, 20, 25, é vendido por 200 milhões, 150 milhões de euros, o gajo que nem faz gol é vendido por sei quantos, é a vida, né, tem que engolir o mundo de hoje. Mudou muito, mudou muito nesse aspecto, mudou muito. Mudou bastante, bastante. Olha, nós já temos aqui algumas questões por parte do público, ok? Manda. Eu vou já lançar algumas, o Vítor Soares, um abraço para ele, pergunta, qual é que foi o defesa central mais complicado que encontrou na sua carreira? Nenhum conseguiu me marcar, com humildade, o mais chato foi o José Soares, que me deu um soco, me cuspiu, o que me deixou mais chateado na minha carreira foi o jogo do Copa Maurese, como tu sabe, até fui expulso. Exato, mas as pessoas, tu jogou com qual foi o zagueiro, rapaz? Joguei com o Tomaldinho, o Bares, isso assim, com dois gols. Os caras ficam calados, não falam mais nada. quem é da nossa geração, que pegou o bicho, acompanhou intensivamente aquela década de 90, 2000, viu que a sintonia ali do time do Porto comigo, de olho fechado, eu já sabia de não é que eu estava. Ele ia para o fundo, ele ia para o outro lado, faz o Sérgio Conceição com aqueles cruzamentos dele rápido, na saudade, 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 porque foi os gajos, quando estava o correr mal dentro de casa, a gente brigava com a gente mesmo, e vamos, pô, fogo, para! Olha, era mais tenso dentro do balneário quando a gente estava perto do que dentro. Te juro, tinha certos momentos que eu fico me lembrando disso, que eu acho que nunca falei em nenhuma live, falando agora, veio na mente. Cara, tinha momentos que eu vi dentro do balneário que o Sérgio Conceição falava, o Aloysio, o Paulinho do Santos nem se fala, fogo, caramba, Vitor Bahia com aquela classe dele, e tal, massa, muito massa, muito legal, sempre para o bem, sempre para que o time entrasse em harmonia e voltasse a empatar e virar o jogo, sabe? Era um grupo muito competitivo, não era? Muito competitivo, ninguém, nenhum, gostava de perder ali. Por isso que treino era uma batalha, jogo era guerra. E é assim que fazem as equipas vencedoras? Exatamente, aí o detalhe tão importante, a gente usava aquela caneleira na zona de fibra, caiu, aquela caneleira na zona de fibra que cobria até o tornozelo, e eu peguei aqui no fio e caiu, aquela caneleira na zona que cobre tudo, e negro no treino vai de caneleira porque aqui o bicho pega. E eu pulava no treino, eu não sou de contato, como tu sabe, né? Eu sou de tata, eu só vou na boa, cruza que eu resolvo, vocês se brigam aí e eu resolvo aqui. A Márcia Amaro, um abraço também para ela, pergunta, com que jogador deu mais rosto de jogar como colega e como jogador? Com quem é que gostou mais de jogar? Há de haver de certeza Márcia Amaro, Márcia Amaro, exato. Beijo, Márcia, obrigado pelo carinho. Cara, todo mundo sabe e é real que o Drumovic é uma peça, mas ninguém ganha nada só, respondendo a pergunta dela. É verdade, sim senhor. O Ricardo Clemente, um abraço também para ele, pergunta o que o Jardel nota de diferente no futebol português atual quando comparado com aquele em que o Mário jogou. Quais é que são as diferenças? que nota? Primeira diferença que está faltando gente que faça o que eu faço. Eu vi que existe muita movimentação, muito físico, pouco eficácia. E futebol é gol, gente, a gente tem que preparar mais, saber contratar melhor, para que venham se lembrar mais do Jardel, de Acosta, de Fernando Gomes, sabe? É um futebol mais intenso, mas você não vê aquele jogador que todo jogo faz, 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 porra, que você fala, como falava na minha época, é o Jardel, o Supermary e tal, sabe? É um futebol intenso, porém, com pouca eficácia. Eu acho que falta uma, eu não sei se você pode me ajudar, quem foi, quem é o melhor marcador, quem foi o melhor marcador ano passado, ano retrasado, esse ano? Quantos gols foi, quiseram? Me diga aí. Ora, o ano passado foi o Seferovic, do Benfica, se não me engano, quantos gols? 21, se não me engano, 21. Você está na primeira volta, fazia. Provavelmente, provavelmente. Segundo, ano passado. Há dois anos, terá sido o Jonas, do Benfica, se não me engano, com perto de 30 golos, também. O Jonas era, falava com o Jonas até hoje, tenho uma boa amizade com ele, na relação, e é o jogador que ele, fez a diferença, porque fazia sempre gol, não era? Sim. E foi na época que o Benfica foi campeão, correto? Exatamente. Mas, cara, a minha média era 50 para cima, se não me engano, não era? 45, 60, entre 45 e 55, não era? Sim, sim. Juntando geral, não é? Exatamente. Hoje, se você encontrar um no mundo que faça isso, deve até ter, que é o Dubai de Bonique, ali, que faz 30, 40. O Lewandowski, sim, sim. É, o Lewandowski, o Messi, aqui e ali, vai estar chegando naquela idade dele, que não vai render o que todo mundo acha, como o Cristiano também, mas já fizeram o que tinha que fazer, deram uma aula para o futebol, deixaram isso um book grande, Cristiano Ronaldo e Messi, com certeza. Olha, o Jamir San Santos, um abraço para ele, pergunta, como é que aprendeu a arte de marcar tantos golos de cabeça? Qual é que era o seu segredo? Jamir San Santos? Exatamente. Um abraço, Jamir. Deus te abençoe, cara. Eu aprendi, acho que foi um dom que Deus me deu, muito treinamento, todo dia treinava após o treino, botava os gajos para cruzar, inclusive o Cristiano também fez parte da minha história, Cristiano Ronaldo. Muito treino, muita dedicação e dá sorte, porque o trabalho, o sucesso, ele dá muito trabalho, né? Exatamente. E quando dá muito trabalho, a sorte, ela vem natural, você se encaixa no time certo. E eu dei essa sorte, mas o dom de saber cabecear hoje, de ser um especialista, de poder chegar com propriedade dentro de um CT, eu vou ensinar esses gajos a cabecear. Isso eu faço facinho. E ele me deu esse dom, eu me capacitei, consigo olhar para a bola, olhar para o goleiro, não me pergunte como, e escolher o canto em certos momentos. E é um dom que Deus me deu e eu me capacitei. Eu acho que tem o meu mérito, mas tem que ter o mérito do gajo que cruza, tem que ter o mérito do presidente, do massagista, do diretor, do gajo que pega. É um conjunto, mas o que prevalece está dentro de campo. E hoje, dentro de campo, ver se poucas pessoas faziam o que eu fiz há um tempo atrás. O que eu acho curioso nos golos, em muitos dos golos do Jardel, é que o Jardel tinha uma movimentação que, por norma, enganava sempre os seus marcadores. Fazia de conta aqui ao primeiro poste, eles iam também e o Jardel acoava. isso foi treinado a partir de que altura? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Em nenhum momento um zagueiro consegue me acompanhar e olhar para a bola ao lado. Consegue? Não, não. Não consegue. E eu fazia um movimento que deve estar valendo e eu enganava. É uma tecnazinha que fazia muita diferença na hora de estar no lugar certo, na hora certa e fazer o golo. Mas parece uma coisa tão simples, mas hoje em dia... Parece. Parece. Aí, o Mário... Fogo! Ninguém consegue marcar o Mário. Fogo! Esse cara de novo é o melhor marcador. Posso fazer o quê? Tem que vibrar mesmo. Tem que fazer o meu papel e meter para dentro. É verdade. É por acaso eu ainda ontem estava a rever um jogo do Mário Jardel no Grêmio. Num jogo para a Libertadores contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras? Não, não. Cinco Palmeiras. Exatamente. Cinco a zero. Fica a zero inesquecível. Fez três golos o Mário Jardel. Exatamente. Três golos o Mário Jardel. Eu li a cabeça que ele voltou e eu cabecei novamente, não é? Exato. Sim, sim, sim. E um dos golos tem essa movimentação. O Mário faz de conta que vai ao primeiro poste e ao cruzamento ao segundo... Ao cruzamento do lado esquerdo eu vou com o Kleber e ele vai e eu volto. Exatamente, exatamente. Lá está. Parece uma coisa tão simples, mas hoje em dia ninguém faz isso. E se calhar muitos dos golos do Mário Jardel aconteceram assim. Mas também há outra coisa engraçada. Muita gente dizia que o Mário Jardel só fazia golos de cabeça. Mas eu lembro-me de dois ou três golos fora da área do Mário Jardel que são de levantar qualquer estádio do mundo. Espetáculo, viu? O que é que eu digo agora? Os dois golos? Pode dizer, pode dizer. Foi o gol do Farense de pé esquerdo e o gol de Letra que eu fiz contra o Juventude de Ébora. Juventude de Ébora. Esse gol contra o Farense é fenomenal. É qualquer coisa. Só vi o Fernando Santos assim no banco. Era Oliveira, não me lembro. Eu olhava, ficava... Eu olhava para o banco e ficava os gajos que não faziam gol. Porque a gente... Você é aquela vaidade, né? Exatamente. Eu olhava assim e já sabia a reação. Quando era a hora do almoço eu me lembro perfeitamente que o senhor e o César iam pagar o cheque de prêmio antes do jogo. Aí, no almoço, ele pagava, passava o cheque do jogo passado, o prêmio de jogo. Eu olhava assim. Era a hora de alguém pagar um almoço pra mim, uma janta, hein? Mário, temos aqui um pequeno vídeo com golos do Super Mário ao serviço. Boa! Boa! Obrigado! Do futebol do Porto. Vamos agora colocar aqui em direto para que toda a gente possa ver, tá bem? Vou só aqui pedir ao Miguel para colocar então o vídeo em andamento. Aí está. Aí está o gol. Aí está o gol. Você escolheu, né? Espetacular. Chainho! Chainho! Esse... Um, dois, três... Mas esse aí só faz gol de cabeça. Esse aí foi gol de cabeça no dedo. Aí está contra o Beira-Mar. Esse também... Esse... Se for escolher um gol de um ponto... Esse aí não se fala. Eu estive com o Rossi ano passado aqui, ó. Sim. Ele teve ver jogar contra essa versão brasileira. Falei com eles, os gás me olharam assim, veio... Sabe quem estava? Baresi. Baresi também. Fui falar com eles. Espetacular. O café da manhã junto com o pessoal da seleção da Itália e a seleção brasileira. Espetáculo. Agora está contra o Guimarães. Vitória Sport Club. Vitória Guimarães. Isto é o... Outra vez contra o Guimarães. Ah, isso aí. Em cima do Maldini. Esse aí, o goleiro... O outro não se... Nem se mexeu. Nem se mexeu. Ele já... Quando chegou na minha cabeça, ele baixou a cabeça dele. Ele já era. É. O Benfica. Exatamente. Aqui outra vez contra o Beira-Mar. Não, esse aí, se for para escolher uma bicicleta perfeita, diferente seria essa. O Benfica também. Exatamente. Fez muitos bons homens. Olha aí, rapaz. O Barroso. O Barroso, pá. Febs e Diarreias. Contra a União de Leiria. Olha aí, rapaz. Espetáculo, cara. Coisa linda, hein? Estas bolas, quando entravam na área, só tinham um destino, não é? Está aí, ó. Era perfeição de posicionamento. E a capacidade de finalização. Terror do zagueiro. Super, Mário, Jardel. Era de qualquer maneira e feitio. Aquilo era impossível. Eu me lembro, não sei se tu tem esse gol aí, mas se procurar tu acha. Um gol que eu fiz de costas contra o Farense. O goleiro passou, o guarda-redes passou, eu fiz assim, ó. A bola pegou aqui, as costas e entrou. Não estava neste vídeo, mas eu lembro-me desse gol. Eu lembro-me desse gol também. Nós, entretanto, vamos tentar aqui procurar mais vídeos de golos do Mário. Temos aqui mais uma questão do Miguel Meira. Pergunta, que conselho é que o Mário Jardel dá aos jovens futebolistas para poderem chegar mais perto do sucesso? E aquilo que, para si, na sua opinião, é fundamental para que um atleta possa ter sucesso? Sacrifício. Sacrifício e dedicação. Evoluiu muito o futebol. Hoje, se você for querer pedir para o treinador que quer treinar, dificilmente vai deixar. O Carlos tem que ter muita moral dentro do clube para deixar. Principalmente, não vai se desgastar. Nós temos jogo, está programado isso aqui. Antigamente não, tu sabe, né? A gente brincava, mudou muito. Por isso, o Carlos quando se dedica, procura ser diferente dentro e fora de campo. As coisas acontecem naturalmente. É a mensagem que eu deixo. Busquem realizar os seus sonhos com dedicação, cumprindo os horários, fazendo o que eu fazia até 2002. Entretanto, e há pouco, vamos aqui regressar ao nosso guião, o Mário há pouco comentou que, de facto, saiu do Futebol Clube do Porto para o Galatasaray. Tendo em conta as épocas que fez, aqui em Portugal, ao serviço do Porto, a saída para o Galatasaray parece um bocadinho fora do suposto guião, não é? Porque um homem que faz tantos golos, tantos golos, não é? Deveria, deveria ter ido para um clube sem desprimor para o Galatasaray, mas a verdade é que ninguém na Europa fazia golos como o Jardel na altura, não é? E todos nós pensávamos que o Mar iria... Real Madrid, Barcelona, Baixo de Munique, Juventus, Mila, Inter de Milão, todo mundo querendo. Eu fico me perguntando até hoje quem foi que não me quis. Muita gente queria, mas eu fiquei sabendo por rumores que alguns empresários atrapalharam por causa de ganância de dinheiro. E ele é bom, mas ele vem conforme o seu trabalho. Eu fiz o meu trabalho e o dia não veio. Entre aspas, veio, né? Sim, sim. O presidente cumpriu tudo comigo, o presidente Pita Costa, todos os acordos, espetacular. Tiro o chapéu, estou falando de sair para o Real Madrid, sair para o Bayern de Munique, sair para o Barcelona, o Real Madrid. Era o meu sonho, lógico. Eu vi o campeonato espanhol, pontuação dos gols era muito mais. Eu falei, caramba, eu faço gol aqui. Imagina jogando no Real Madrid, no Milan, no Barcelona. ia fazer muito mais, cara. Mas imagina jogando hoje, quanto que falaria, hein? É verdade, é verdade. Se fosse hoje, provavelmente, sairia do Porto para um desses grandes clubes, não é? Sim, com certeza, com certeza. Juventus, Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona, Milan, times assim, ou time da Alemanha, Schalte 04, Bayern de Munique, como eu falei. e hoje existe um Assad, existem contratos milionários de empresas e é isso, cara, é isso. Acabando aqui a bateria, mas eu fui apertar aí. Para lembrar, para lembrar essa negativa, né? Mas foi para o Galatasaray. Faz parte, sim, faz parte. Faz parte da vida, foi que Deus botou o meu destino, acredito muito nisso, muito em Deus e hoje eu me agarro nele, orando todo dia para que eu esteja cada dia melhor. Fui para o Galatasaray e entrei para a história até hoje do meu Instagram, que é marjardeloficial, se vocês puderem me ajudar a seguir, dar uma força, eu agradeço. Os turcos são loucos por mim, por causa daquele gol lá na Supertaça. Super Cacilhas, cansei, o Cacilhas, a gente boa demais, joguei cinco jogos, fiz seis gols nele, a gente boa demais. Ele deixou, ele deixou. Mas a verdade é que só esteve um ano na Turquia e passado um ano regressa a Portugal, neste caso para o Sporting Clube de Portugal. Como é que como é que se deu esse regresso a Portugal? Como é que tudo isso aconteceu? Eu vim para o Porto, desci no aeroporto, comprei um apartamento, tudo, todo mundo sabe da história. No outro dia não me quiseram, foi muito decepcionado, não sabia quem, não me queria, ninguém me deu satisfação, depois eu vim saber que foi o Otávio, só Deus sabe lá quem foi, mas perderam o título ali. Eu acho que se voltasse atrás, o Porto hoje daria tudo para eu ter ficado na religião. espetáculo aquele episódio, porque a minha história no Sporting, se você for ver, estatisticamente, foi a melhor de todas as épocas, não é? É a pergunta que eu tenho aqui a seguir, foi chegar, ver e vencer 55 golos em 42 jogos e novamente com o campeonato conquistado. O que é isso? É um absurdo isso aí, isso é surreal, velho. Como é que como é que se justifica estes números novamente? 55 golos em 42 jogos? Quem trabalha, Deus ajuda a minha ida para o Porto e a não permanência e depois de ter ido para o esporte, eu acho que Deus, eu vou provar para você que você vai ser campeão e o melhor marcador, Deus dizendo para mim, para justificar todo o sofrimento, todos os enganos que eu ia para o Benfica, não fui através do Vilarim, me enganou, fui para o Porto, não sei quem foi a culpa, mas o Porto está aqui, os Pedragões, Pinto da Costa, Reinaldo Tevez e companhia limitada ali, sempre Fernando Gomes, estou sempre falando com eles, Vitor Bahia, Sérgio Conceição, que é um carinho enorme, mas uma coisa ilusitada, você chega em um clube que é ídolo, você volta para o Porto, que eu poderia ter ido para uma série, para vários clubes e escolhido o Porto. E dizem que foi o Otávio na quarta rodada, depois que eu fiz quatro, foi cinco gols, ele disse, tchau, Otávio. Você não quis o Mário, está aí, o Mário Gordo fazendo gol, gordo. Quando eu comecei a entrar na forma, foi dois, três, dois, três, dois, três, penaltis, que eu não batia penaltis, até Deus me ajudou a bater penaltis, só perdi um para o Vitor Bahia, que eu tremei as perninhas lá no Estádio do Dragão, bati um pênaltis, perdi, aí o André Cruz, teve outro pênaltis, o André Cruz, vai Mário, vai Mário, eu tremendo de novo, bati errado, a bola passou por baixo do Vitor, foi gol. Eu brinco com o Vitor Bahia até hoje, é que o Vitor Bahia é um guarda-redes experiente, sai depois que a gente bate, né? E ali, realmente, eu fiquei tenso por estar jogando contra o Porto, fui expulso e tudo, né? mas fui expulso, eu nunca fui expulso por briga, por confusão, sabe? Foi no toquezinho ali na lateral e fui expulso, foi 2x2 no jogo, perdi um penalti, poderíamos, eu fui expulso, prejujei o Sport pela minha expulsão, mas não perdemos o jogo, fiz gol contra o Porto, fiz gol, torcida do Porto, logicamente, não gostou, né? Normal, normal. Eu era pago para isso, era para estar fazendo contra o Sport, aí fui para a ironia do destino, fui para o Porto, fui para o Sport e fiz no Porto, né? Exatamente. A culpa não foi minha, a culpa não foi minha. Nós temos aqui mais um pequeno vídeo, agora, da passagem do Mário Jardel pelo Sporting, ok? Vamos colocar, que é para relembrarmos aqui alguns golos do Super Mário. Ora, então, aqui está, não tem tanta qualidade destes vídeos, mas dá para perceber. Esse aí, o Guviana que chutou cruzado. Exatamente. Nesse mesmo jogo, eu vou fazer um gol de cabeça, o cruzamento do João Pinto, que bate no travessão e cai nesse mesmo jogo, me lembro, foi no estádio do Alverca aí. Do Alverca. Será do Guaraná? Olha, para quem está me acompanhando na live aí, o gajo tem que estar atento no lance, na sequência, concentrado, bem posicionado. Aí, esse gol que eu falei. o Guaraná já era, não tem como pegar. E o outro foi de pênalti. Vamos me arranjar água, por favor. Sandra, arranja água. Não tem como esquecer. Olha aí, o contra pé, eu já sabia antes que ele estava vindo para o lado esquerdo, o Guaraná. E eu, vou dar ali, porque ele não vai nunca. Pronto, fudido em frente. Será do Guaraná? Será do Guaraná. ficou na mora em toda a gente nessa altura. Fui pioneiro, né? Depois foi proibido. Eu não tive culpa, eu tive que ganhar meu dinheiro. E a Adel resolve. E o esporte, hoje eu estava vendo o esporte jogar. Vocês veem que chega com facilidade, mas na hora de fazer o atacante fazer dois, três gols, faz um, faz um, faz dois. e o Porto também tem uma certa dificuldade a vir, mas o Mareca tem, junto com o Tiquito, feito a diferença. E o Porto começou a andar, ô testada. E por norma, era sempre o João Vieira Pinto. O pai, o pai, o papai João, grande abraço. Espetáculo esse gol, cara. Quaresma ali com o número 20. E bom chute. Isso aí eu não ia pegar nem na outra vida. Era impressionante a capacidade do leador. Rodrigo Teio, Chileno, Rui Bento, era uma grande equipe. Rui Jorge, Sapinto, Paulo Bento, André Cruz, César Pratt, Nelson, meu Ásaro Boloni, Rodolfo Moura. Eita, mundo bom! Costumo dizer que é uma novela que passa aqui. Tudo que acontece de ruim na nossa vida é para melhorar. O João Vieira Pinto, ainda há pouco o Mário Jardel disse que era o pai de João Vieira Pinto, foi o parceiro de ataque que melhor compreendeu a sua forma de jogar. Depois do Drovic. Depois do Drovic. Foi. O João já sabia essa nação portuguesa. Hoje, o diretor, umas pessoas ali dentro da federação, sempre falo com ele. Já sabia do meu histórico. Quando ele viu que o time encaixou, eu já sabia. Ele baixava a cabeça e cruzava. Já sabe, já vai cair. Não quer nem saber. Já cara inteligente, maduro, experiente, seleção. Papai João Pinto, até hoje, nós nos falamos, eu tenho carinho enorme. Parabéns, João, pelo grande trabalho pela seleção, pelos tios conquistados. E em termos de balneário, esse balneário também era muito forte, como era aquele que encontrou no Futebol Clube do Porto. Também era competitivo, ambicioso. Era. Não tanto com o Gumbos do Porto, mas era. Você via ali que vinha título, que passamos umas dificuldades ali no Estado da Luz, que eu empatei o jogo no final do jogo e fiz aquele grande gol também contra o Vitória de Setúbal no final de dezembro, que a gente se pata ali ou perde, e a gente, aos 47 da segunda parte, nós demos ali um respirar no Natal, Ano Novo, com o meu piruzinho e tal, sabe? De boa. E aquele gol foi um dos golinhos também que eu fiz no esporte. Eu dominei no peito com o Beto Cruza, não sei se você lembra, que eu dominei no peito e... Espera, até me arrepio me lembrar daquele gol, porque foi um gol que era as 48 da segunda parte, né? Natal, a gente tinha recém empatado contra o Benfica e tinha ficado, havia mantido um ponto, era igual a pontuação ou um ponto. Se a gente empata o Benfica ganha e aos 48 eu vou lá e faço um gol lindo daquele. Estádio quase de cima abaixo, fogo, espetáculo. Há pouco perguntaram qual é que tinha sido a defesa central que mais dificultou a tarefa e guarda-redes? Qual é que foi o guarda-redes que defrontou grandes guarda-redes do futebol mundial? Qual é que foi o guarda-redes que mais dificuldades lhe causou? Como eu lembrei do Vitor Bahia naquele jogo do Porto, eu tremi porque sabia que ele era sereno, sabia sair na hora do penalti. O Vitor Bahia, que não sai da minha mente, porque eu não lembro do pênalti que eu perdi no Estádio Dragão. Até a minha história é bonita. No Estádio Dragão, perdi o pênalti com o do Porto. O gajo, será que esse gajo perdeu de propósito? O pênalti? Não, cara, eu tremi mesmo, admito. Senti emocionalmente o peso e Deus me abençoou que a bola no segundo penalti passou para o bastido. Aí foi o Vitor Bahia que me deixou. Teve alguns guarda-redes que estavam no dia deles, mas foram poucos, se eu contar aqui. Conseguiram bater o Super Mario. E depois dessa época a goleadora no Sporting inicia depois uma segunda época ao serviço do clube de Alvalade, onde fez 12 golos em 21 jogos, sendo que depois acaba por sair para o Bolton de Inglaterra. E essa saída acaba, pois na altura, por significar o final, digamos assim, da sua história no Sporting. o que é curioso é que em 63 jogos pelo Sporting o Mário Jardel marcou 67 golos, portanto, uma média superior a um golo por jogo. Há pouco falou quais é que foram os golos que mais o marcaram ao serviço do Porto. Golan ao serviço do Sporting, quais é que destaca? Pela importância, pela beleza, o que é que destaca? Pela importância e pela beleza em conjunto, foi o gol contra o Benfica no estado da Luz, que os gajos caíram de chorapa, que passou um vento, abateu nas minhas costas o gaj, eu mergulhei para a piscina, eu ajudei o pênalti, mas foi o segundo gol do empate de cabeça e o gol contra o Setúbal. Foi lindo, tirando aquele contra o paciférico do menino peito e cobrindo para cima, curtinho, você lembra? Foi esse gol, ele foi tão importante para mim como tão lindo, porque foi no final, aos 48, um cruzamento do Beto que eu dormi no peito e pego de primeira, o estado da Luz e esse de Alvalado contra o Vitório de Setúbal, se eu não me engano foi a vitória do Setúbal que eu fiz, 1 a 0, aos 48 do segundo tempo. E depois disso, continua a... a sua aventura no estrangeiro, além do Bolton na Inglaterra e passado uns anos regressa a Portugal onde joga no Beira-Mar antes de dizer adeus, entre aspas. E firmou de novo de cabeça, viu? no primeiro jogo. Como é que foi esse regresso? Porque, se calhar, já há muita gente não estava a contar de voltar a ver o Mário. Não, não. Ninguém contava, ninguém acreditava. O Mário já acabou para o futebol e tal. Mas eu queria voltar, eu tinha que reagir. Eu sou um ser humano que errei, pedi desculpa a todos aqueles que eu magoei e se eu fiz mal para mim mesmo, mas eu tinha que fazer o que eu gostava. E gosto hoje de jogar a minha bola. Você vê minhas postagens no meu Instagram, treinando, para eu me voltar a jogar agora, começar a liberar aí, bater o futebolzinho com meus veteranos, campeonatos que eu disputo, para ter a minha paixão. e eu tinha uma vontade de voltar a jogar, provar para mim mesmo, me agir. Você imagina se eu não tivesse essa mínima de vontade? Como eu estaria? Poderia não estar nisso nessa terra. Por isso, eu agradeço muito a Deus a eu querer treinar, querer voltar a jogar. E muita gente... Ah, que o Mário... Não sei o que... Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas o que vale é o meu sentimento, o meu respeito, a minha vida, que hoje, graças a Deus, eu estou tendo. Exatamente. Em termos daquilo que foi a passagem do Mário Jardel pelo futebol português, em 250 jogos disputados... Eu gosto quando tu falas de números. Adoro. Espetáculo, cara. Espetáculo. Em 200 e... Olha, antes desta questão, nós temos aqui o Miguel, que é uma mulher que me está... Mais uma batalha. Larga o bacalhau para mim, pá. Encontramos o gol contra a vitória de Setúbal. Aqui está ele. Esse gol, pá. Agora vamos lá. 0-0. Tem aí o... Quanto de minutos? Espetáculo. 46 do segundo tempo. Então, então. Foi isso mesmo. É isso, pá. É grande golo. Grande golo em qualquer parte do mundo. Qualquer parte do mundo. Até aqui no meu quintal, pá. É grande gol, pá. A loucura dos adeptos ali. 46 minutos do segundo tempo. Que é isso, cara. E eu só faço gol de cabeça. Tom, pega esse bacalhau para vocês aí. Aí, ó. Eu ainda olho para ele, ó. Mas o que é? Cara, a velocidade... Eu estava maduro demais. Eu estava tão maduro que eu fiz a perfeição aí. Andei perdendo o Beto, né? A velocidade... A velocidade de execução e de pensamento. Nota-se. O Jardel domina, olha para o guarda-redes, escolhe o canto e escora. Não é só do canto. Eu olhei. Não sei o porquê, não me pergunto, mas eu olhei. Estava tão confiante já, melhor marcador, né? Até no último jogo contra o Beira-Mal eu meti dois gols, pá. Espetáculo. Último jogo de campeonato que a gente já tinha sido campeão, né? Estava a perder de 1 a 0, eu empatei. Estava a perder de novo, eu empatei. Foi 2 a 2, se não me engano. Este... Tenho agora aqui a indicação por parte do Miguel. do nosso colega, nosso grande amigo Miguel Menezes. Um abraço para ele e pela ajuda que nos está aqui a dar. O Mário Jardel adivinha ou sabe quem é que era o treinador do Vitória de Estúbal nessa altura? Jorge Jesus. Exatamente. Ele me falou, eu fui almoçar com ele, fala-me para aquele gol que tu fizeste com os 46, tu me mataste. Ele fodiu, batendo, rapaz, espetacular. Tive almoço e janta com ele, ó, espetáculo. Jorge Jesus, trouxe para o futebol europeu, trouxe algumas coisas que o nosso brasileiro precisava. Está de parabéns, porque maraca lotado, plantel espetáculo, treinador espetáculo, ele preserva, ele fala o que tem que falar. Grande trabalho, espero que o Josualdo do Santos faça o mesmo. Porque o Inácio já foi-se embora, né? Do Havaí, né? Sim, do Havaí. Foi esse senhor. Havaí é bom mamão, Havaí. Nós estávamos há pouco aqui a falar de números, em 250 jogos, ao serviço do Porto Sporting e Beira-Mar, marcou 239 golos. Isto em Portugal, não há tão, num passado recente, não existe ninguém com números tão aproximados. E no passado, 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 e as áudio e tal, Fernando Gomes, é preciso recuar muito tempo. É preciso recuar muito tempo. Quanto tempo, mais ou menos, me dá aí uma estimativa? Umas décadas. Se calhar, a gente não era nem nascido, né? Eu não, eu provavelmente não seria. Que ano você é? Eu sou de 81. É um nenenzão da mamãe. Eu sou 18 de nove de 1973. Vou fazer 47 anos. Muito bem. O Mário, quando chegou a Portugal e tinha, por muita confiança que tivesse nas suas capacidades, tinha a ideia que quando terminasse aqui o seu percurso ia conseguir números tão bons, tão marcantes como estes? Não. É que eu sou muito simples, muito humilde. Jardel, tu não sabe o que tu ganha. Tu é o único brasileiro que tem duas chuteiras de ouro da Europa brasileira. Tu ganhou duas vezes a melhor chuteira do mundo. Foi que, pô, Jardel, tu tem que se dar valor, cara. Eu sou muito simples, né? Agora que eu estou mais consciente do mundo que a gente vive, de lugares que eu não tenho que andar e tal, essas coisas. E aí a ficha vem cair agora, entendeu? aí eu estou vivendo, tentando melhorar a qualidade de vida em todos os aspectos. Há aqui uma pergunta do Bruno Ferreira, um grande amigo, um colega. Se tu puder me dizer se é esportinguista, portista. Ok, o Bruno Ferreira, eu sei, ele é meu colega de trabalho, ele é esportinguista. Um abraço para o Bruno. Não está com saudade, não, né? Está com saudade, não? Do título, porque valeu o título, né? Exatamente. Não é o título de eleitor, não. É o título de campeão. Ele pergunta aqui ao Jardel se depois de ter vestido as cores do Porto e do Sporting e tendo em conta as rivalidades que existem em Portugal entre Porto, Sporting e Benfica, se naquela altura tivesse surgido um convite para jogar no Benfica, o Mário Jardel aceitava? Eu aceitei o convite para jogar no Benfica, só que o Vilarinho não cumpriu e nós chegamos em um acordo. Tanto é que coloquei o Jorge, meu irmão, quero mandar um abraço para ele. Sim, sim, sim. Para a minha família, para a família da minha esposa. Aproveitar aqui a oportunidade que já estamos aí quase chegando na hora, né? Com certeza, eu assinei, eles não cumpriram. E como qualquer outro profissional, quem pagou o pato foi o Vilarinho, o Gaspar Ramos, que não me levou na época. Porque eu resolvia, né? Aquele cartaz que estava lá, o Jardel resolve, resolvia mesmo. Não é blá, 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 não. É verdade, é verdade. Temos aqui alguns comentários interessantes na nossa página de Facebook. O César Pinho, um abraço para ele. Ele é adepto do Futebol Clube do Porto. Ele há pouco disse que daqui a 500 anos ainda se vai falar do Mário Jardel. Daqui a 500 anos. Daqui a 500 anos vão falar de mim, com certeza. Eu vou ser imortal por muitas gerações. Espero que eu possa deixar um legado depois da minha morte. de eu, Jardel bem, Jardel é diariamente treinando, passando para a imagem do Jardel de hoje. É verdade. Temos aqui também o Bruno Simões. Um abraço para ele. Ele é adepto da Académica. Ele a dizer que os números... Académica de Coimbra, pá. Ele disse que os números são qualquer coisa e que atualmente só estão ao nível de Messi e Cristiano Ronaldo. Portanto, dá para ver onde é que o Jardel estaria agora, não é? Quer dizer, com o número só ao nível do Messi e do Cristiano Ronaldo, isto espelha bem, não é? O nível que nós estamos falando, não é? Exatamente. Fico muito grato a escutar isso. E é verdade. O meu nível é Messi, Cristiano Ronaldo, Jardel, é por ali. Nível de gozo, se fosse comparar hoje, não é? Por isso, é com muita gratidão que eu agradeço a esse fã por ter me colocado nesse top 3. Está bom! Mário, por que é que um goleador como o Mário Jardel nunca conseguiu ter uma oportunidade na seleção brasileira? Pergunta feita para o Filipão. Eu fico me perguntando todo dia. Mas, quando eu estou com o Filipão, eu não pergunto, eu te juro que eu não pergunto por que eu não fui para o Mundial, porque é tão agradável estar do lado dele, cara, ter uma história com ele. Fiquei triste, fiquei puto, vontade de dar soco nele. Mas, é meu amigo, tem uma história que eu não precisei dele na época de Porto Alegre, quando fui político e me ajudou também. Tenho um carinho enorme, Filipão, você está no meu coração, Paulo Pachão, também. E, para tu ver, a minha história foi tão linda que levou o Filipão para Portugal, foi treinador português também. Para tu ver, dois ídolos, duas pessoas que têm um vínculo maravilhoso no país chamado Portugal, que eu tenho dois filhos portugueses que eu amo de coração. Olha, nós temos aqui dois vídeos para passar, ok? Não vou dizer o que é que é, vamos só aqui passar, que é para ver os momentos. Matar saudade. É surpresa, é? É, é. Miguel, quando puderes, podes colocar, então, os dois vídeos, por favor. final da Supercopa, Cacilhas. Novinho ainda, tão novinho. Aí, aí eu fiquei um pouco tenso, mas eu levantei a cabeça e mudei o pé, como eu bati no esporte. Não, no esporte não. Bati no Galatasaray. Aí está, Super Mario. Foi chegar, ver e vencer também, Super Tassel. ver e vencer, no Galatasaray. Obrigado, meu amor. E esse foi de canela, viu? Espetáculo, acabou o jogo. Hoje não tem mais gol de ouro, não é? Não, 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 já deixou. Esse gol imortalizou o meu nome na Turquia. Será que eu estava fora de jogo, se tivesse VAR? Vamos ver? Estava não. Não, mas é sempre aquele movimento, faz que vai. É, é. Sempre aquele movimento, é impressionante. Exatamente. Sempre no limite, né? Sempre no limite. E temos agora aqui um outro vídeo que eu também penso que o Mário Jardel vai gostar muito de o ver. o Miguel já está a preparar o vídeo. Gol do Beira-Mar? Não, não. Será que eu acertei? Não. Não, ora, só aqui um um instantinho. Gol do Vitória de Setúbal? Não, é um momento diferente este. É. Ah, moleque. Benfica, toma. Os benfiquistas, pá. Final da taça, ela bate na trave e vem pra mim, pá. Contra a Braga. Como é possível? Isso foi o final da taça. Olha aí, ó. A gente tem só... Essa... homenagem. Cara. Espetáculo. Olha. Esse foi em Mônaco, não é? Eu recebi o Céu de Ouro. Com o Avelange. Com o Avelange, exatamente. Nossa, que saudade. Eu tenho tudo gravado, cara. Tanto descodificado, eu tenho tudo. Todos os meus gols, tenho isso aí. Tenho matérias em televisão, Sport TV Portugal, Sport TV Brasil. Tenho tudo. o que eu tenho aqui na minha sala de troféu é relíquia, que eu quero rodar o mundo todo podendo falar um pouco do que eu estou fazendo, o meu curso de coach com o Juliano da Febre Assis, com o Paulo Vieira. Faço com o Juliano, que é meu professor, por conta da pandemia. Estou parado, vou voltar, talvez, no começo de julho, me informar em palestrante, contar a minha vida, que eu acho que é um atestimento maravilhoso pela história que eu tenho, poder sair com essa sábado de troféu, dando palestra, fazendo trabalhos sociais e, quem sabe, até voltar a morar em Portugal. Talvez, depois de um mês, eu esteja aí e volte a trabalhar aí, mas aí fora de campo. E decidir aí com a nega velha aqui se eu vou ou não, porque o negócio aqui está... Ela quer ficar, eu quero ir. aí está aquela briga de cata e rato. Mas a gente tem que... Eu tenho que sentar, pesar na balança, e é o momento de estar com a família, estar perto, né? Então, a minha mãe, que tem problemas, está na clínica, de dependência, já o corpo está internado, eu tenho que estar do lado dela, e eu tenho visitado, tenho procurado ajudar da minha maneira. perante a pandemia, fui cancelado todos os meus eventos e eu estou aqui fazendo lives beneficentes, porque renda não tenho, não estou mais jogando, né? E como os bens bloquearam. E agradecer a minha família, pelo carinho, a família da Sandra, da minha esposa que vem me ajudando aí, até desenrolar isso tudo, mas com saúde, com paz espiritual. ó, às vezes é melhor que dinheiro, viu? Se fui é com dinheiro, melhor ainda, que a gente vai saber se eu fui daquela maneira. Por isso, é com muito prazer que eu posso falar isso hoje para vocês, para todos os meus fãs, pela história bonita que eu tenho em Portugal. Daqui a 500 anos, você me falou uma coisa que nunca ninguém me falou, em nenhuma entrevista, em nenhuma live, e nunca mais vou esquecer. daqui a 500 anos ninguém vai esquecer ainda hoje o Mário. Eu também acho que não, porque daqui a 500 anos vai diminuir, porque ao invés de o gajo fazer 15, 20 gols, vai fazer 10, 11, vai ficar muito robótico, é nega ali, ataca, defende, é Instagram, é Facebook, é jogador, é muito Marx e pouco atacante brocano, que a gente fala aqui no Brasil. Sim, sim, sim. Fazendo a diferença, trazendo a paz para o treinador, porque se tem um jogador que faz gol, o treinador vai ficar ali, agora descansado. Eu já sei o que ele vai fazer, só meter na área. Tu gostas, não é? Se eu te fazer a pergunta, tu é portista, é? Não, não, por acaso não. És benfiquista, pá. Por acaso não sou do Futebol Clube do Porto, mas... É do esporte, é do lagarto. Mas gosto, gosto, gosto acima tudo de futebol e... Legal, legal. E há uma coisa, há uma coisa que é verdade, hoje em dia já não, já não se vê jogadores avançados como o Jardel. Temos aqui mais umas questões por parte do público. O Bruno Simões, novamente, pergunta se o Jardel costumava estudar os defesas adversários. Costumava estudar? Não. Não, eu não estudava nem no colégio, como é que eu ia estudar os adversários? Como é que eu ia estudar com o time, o time já todo encaixadinho, sabendo que a bola ia chegar. Eles que tinham que me estudar como me marcar. O Tiago Mata, um abraço para ele. O Tiago Mata, pergunta se o facto de nunca ter conseguido dar o salto para uma das tais equipas, nós falamos há pouco. Ok, estamos de regresso. Como é que lidou com o facto de nunca ter conseguido dar o salto para um dos grandes da Europa na altura? Como é que o Mário Jardel lidou com isso? Como é que é isso? Frustante. Você fica se perguntando por quê, como é que é possível. Ou se hoje, eles não esperavam nem acabar a primeira volta para a Raminé Valvo, não é? Em dezembro, vinham logo buscá-lo e... Ó, tchau, 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 está aqui, está aqui 100 milhões, tchau, 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 nossa, nossa. Eu vejo assim, se ganha muito mais dinheiro hoje fazendo menos gol. Aliás, eu, eu costumo dar este exemplo que é, existe um defesa central do Manchester United que custou 85 milhões de euros, um defesa central. Portanto, o futebol mudou muito nesse aspecto. Muito. Um defesa, aí tu bota um atacante que faz 60 gols, tu bota 3 vezes mais, 200 mil, 150 mil no mínimo, eu era vendido. É verdade, é verdade. É para rir, cara, é para rir, pode rir, é para rir mesmo um negócio desse. Eu acredito que hoje em dia o Mário valeria um valor desse género. Também acredito, tenho certeza, tenho certeza. É verdade. Nós estamos aqui quase a terminar, temos aqui mais uma questão por parte do público, o Nuno Simões, um abraço para ele. Ele pergunta se o facto de ter começado a baixar de rendimento após 2002, teve alguma coisa a ver com o facto de não ter sido convocado para o Mundial? Porque na altura estava numa super forma, não é? Fazia golos de olhos fechados. Me afetou um pouco, influenciou, mas a culpa foi minha, já pedi desculpa, eu errei, fiz mal só a mim mesmo. Foi frustrante mesmo, foi um ponto que inacreditável aconteceu comigo, você ser a chileira do planeta e não ir para a Copa do Mundo. Realmente me afetou, junto com as más amizades, aquele problema com as drogas e tal, passou como um livro que tem o seu Picos e Vales. E eu tive o meu Picos, tive o meu Vale, consegui me salvar, estou vivo, isso para mim é o mais importante. É o mais importante. Mas me afetou, me afetou, as coisas da vida, me deu bem com o Filipão, falava com todo mundo, guardo um ar, eu sou uma pessoa boa, essa bondade às vezes me faz mal, sabe? E querer andar com todo mundo, acreditar nas pessoas, não é assim, pessoal. Vamos dar uma freada, vamos procurar se informar com quem são, quem é, aonde vai, sabe? Está cruel o mundo, está respondida aí a pergunta e que Deus abençoe a todos. Cara, espetáculo, espetáculo. Fazia tempo que eu não fazia uma live, uns quatro, uma semana mais ou menos. e essa live aqui foi espetacular, viu? Uma última questão, Mário, antes de depois o Mário deixar aí umas palavrinhas para aqueles que nos estão a seguir. Qual é a sensação de ter chegado a Portugal e ter conseguido se transformar, se tornar num ídolo, num dos maiores ídolos, quer para o Porto, quer para o Sporting? Qual é a sensação? Porque não é fácil... Dever cumprido. Não é fácil você fazer o que eu fiz, cara. Se você for buscar aí nos históricos, presente, passado, poucos. Se tiver, hein? Nos dois clubes. E principalmente estrangeiro, hein? Exatamente. Acho que não. Acho que não tem. Não sei, eu não sou analista, né? Que chama? Pesquisador e tal. Mas, é com muita felicidade, muita gratidão de poder ter conquistado esse feito enorme e ter esse carinho de vocês aí. Muito bem, Mário. Antes das despedidas aqui da minha parte, volto a agradecer o facto de ter aceito o nosso convite e peço ao Mário Jardel que deixe umas palavras a todos aqueles que nos seguem e que também o seguem e que o vão seguir a partir de agora. Nós já divulgamos na nossa página de Facebook e o seu Instagram para que possam seguir o Mário Jardel. Obrigado, obrigado. As últimas palavras da sua parte, por favor. eu pensei nas famílias que perderam seus entes queridos e a minha esposa. perdeu aqui a melhor amiga que morava comigo, nós perdemos a melhor amiga da família dela, 30 anos e um sentimento de eu estar aqui do lado para passar o final de semana no interior e não voltou. Não tem nem como de se despedir. Por isso, a gente tem que ter força, fé pessoal que se Deus quer assim é para a gente voltar melhor. Perdemos parentes, perdemos, eu lamento. Vamos ser fortes nesse momento, vamos buscar Deus, se confortar e desejar aqui meus pés para todos aqueles que perderam seus parentes também e dizer que eu me fortaleço aqui com a minha Bíblia, me fortaleço me ocupando mentalmente vendo meus livros da Fé Bracis com o meu coach Juliano, estou com um projeto, estou com a proposta aqui do Brasil, na minha cidade, estou com a proposta para Portugal. É entrega na mão de Deus, ser forte, todo ser humano um dia vai morrer, vamos viver com intensidade e ser forte. Eu sei que é triste a gente se lamentar, chorar, eu não tenho palavras para descrever um sentimento desse porque eu senti com a minha esposa que perdi dois tios e uma das melhores amigas e que morava aqui com a gente. Por isso, gente, vamos ser fortes, eu quero que Deus conforto e coração daqueles que estão sofrendo e que o Porto volte a ser campeão e que o esporte volta a chegar ali também no título, os dois clubes que eu joguei torcendo aqui para o Porto ser campeão. Quero mandar um abraço a todos os esportinguistas que estrutura tem, potencial, todo mundo sabe tem e faz tempo que não ganha o título. Eu falo do Porto, falo do esporte, aí o torcedor do Porto vai no Instagram, reclama, o outro, cara, sou ser humano, agora estou fora de campo, sou torcedor. Ah, é o Porto, é o esporte. Porto, Porto, esporte, esporte, eu estou fora de campo e aqueles que tem um carinho enorme e me sigam, o Mário Jardel, oficial com o 2F. Deus abençoe e que isso tudo logo vai passar, que a gente fica orando, dobra o joelho, peça a Deus, invoque o nome dele para que essa vacina venha logo. Quem sabe no próximo mês eu vou estar aí em Portugal comer um bacalhau, junto com meus filhos, mandar um beijo para Vitória, para Tainá, para minha filha aqui em Fortaleza, para o Del, para minha família e mandar um grande abraço em especial para o presidente Pinto da Costa, Fernando Gomes, Vitor Bahia, Sérgio Conceição de Leirão Porto. Os faltam seis jornadas eu tenho acompanhado, espero que o Porto volte a ser campeão, já que o esporte está ali de terceiro, acho que ficou em terceiro hoje, com a vitória. Sim. É isso, Deus abençoe, obrigado pela oportunidade de falar com vocês, se vocês puderem me ajudar, Marjardel Oficial, J16, Super Maro, ele resolve, agora vai resolver fora de campo, procura formar aí algum jogador e quem sabe levar para o Porto, quem sabe levar para o Esporte, para o Galatasaray, esse é o trabalho que eu venho fazendo, me ocupando, então me sigam nas redes sociais, Marjardel Oficial. Obrigado, esse é o recado que eu tenho, o recado aí de quase cinco minutos, para escrever um livro. Muito obrigado, Mário Jardel, por ter aceito o nosso convite e por ter estado aqui à conversa conosco. Muito obrigado também a todos aqueles que nos seguiram ao longo desta hora e meia de conversa, sigam não só o Instagram oficial do Mário Jardel, mas também sigam o Futebol Apoiado não só nas redes sociais, como também no nosso canal do YouTube e agora também na plataforma no Spotify. nós voltaremos dentro de muito pouco tempo para mais um direto a falar de futebol. Super, Mário, muito obrigado, tudo de bom, boa continuação. Quero agradecer aqui as pessoas que me ajudam no meu projeto, o consulado de Cidia na Austrália, os dois gremistas, o Chicão e o Bruno, mandaram as cestas baixas, fizemos uma live, eles mandaram dinheiro. Agradecer ao pessoal do Geraldo Grêmio, que tem me ligado mandando bastante mensagem, ao Ícaro, da Força Jovem, da torcida do Grêmio, ao Gerson, que é um empresário de Minas Gerais que vem nos ajudando, e ao Ferrari Pay. O Ferrari Pay é um amigo aí em comum, uma empresa, que vem ajudando todo mês a salvar vidas, a alimentar uma família que não tem o que comer. Muito obrigado. Deus abençoe. Abraço, amigo. Um grande abraço. Uma boa noite a todos, então, voltaremos a falar em breve. Quando tu achas o outro já deu, tu me liga aí. Sim, senhor, fica combinado. Um grande abraço. Meus senhores, muito obrigado por tudo, uma boa continuação, e um bom fim de semana a todos. Um abraço. Obrigado.